Oi pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vocês aí que gostam de um canário, pessoal que cria aí, eu tenho aqui em casa, pessoal, meus canários aí, eu sempre coloco no canal aí, e eu tenho mais pro hobby, né, os belgas aí, eu gosto demais, né, e agora há pouco tempo eu adquiri essa fêmeazinha aqui, eu tinha uma aí, só que ela parou, deu uma parada cardíaca aí e faleceu, não resistiu não, pessoal. Eu até coloquei ela pra chocar, ela chocou uma vez e depois de sete dias mais ou menos, ela abandonou o ninho. Agora eu tô com essa coisinha mais fofa aqui, né, já vou tá, tô juntando eles aí, coloquei aqui a separação, ó, eles tão se vendo, mas tão, né, ele do um lado e ela do outro aí. O ninho aí já tá tudo no jeito, né, e a gente vai tá fazendo assim, pessoal, eu uso essa parte aqui, e o que que eu faço? Ele fica cantando, aí ele vai e para de cantar, quando ele para de cantar, o que que eu faço? Eu vou e pego e uso essa parte aqui, vou lá e tampo de novo, que ele vai cantando e vai esquentando ela, porque se ela não vê ele e ele cantando, ela esquenta mais do que se ele ficar ali vendo ela, né? Então eu vou mostrar aí, vou gravar hoje, eu vou gravar hoje e amanhã. E no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí uma surpresa aí, pra vocês verem como é que eu faço e o jeito que dá certinho aí, pessoal. E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ter aqui uns filhotes por aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, né, assiste o vídeo do início ao fim e vamos que vamos, minha gente. Aí, olha só, meu, que feminha bonita, ó. Comei essa daqui, ó. Olha, tô pertinho dela. Já cortei ali debaixo da porpa dela, vamos ver se ela se sai um ciote aí, ó. Fiz o bruto aí com ela aí, vamos ver. Ô, Roberto, o carro está aí, ó. E o danadinho está aqui, ó. Pois ontem, ontem eu comprei ela. Deixar eles aí. Vamos ver. Bicho, tem hora que está cada um dos estalos aí nessa gaiola aí. Qualquer. Aí, pessoal, como é que está aí o nosso casalzinho. Coloquei aqui uma folha de alface aí pra ela. Aqui, ó. O danadão está aí com uma folhinha de alface. Estão aí, ó. Só Cada dia rendendo mais. Logo, logo vai estar junto, se Deus quiser. Aí, pessoal, ó. Olha os dois aí com a minha questão. Ó, meu amigo Romildo, pessoal, falou comigo, ó. Tinha deixado aqui, ó. Um estava vendo o outro. E ele tinha parado de cantar. Aí ele pediu pra me colocar o negócio de volta ali, ó. Separando os dois, ó. Eu coloquei ali, mas o bichão não para agora, hein. Estão os dois aí agora. Uma chamação danada. Ó. E o Roberto Castro está na cantoria agora. Voltou a cantar que está uma maravilha. E ela está toda, toda. Olha ela aí, ó. Olha a tupetinha aí. Bonitinha demais. Logo, logo, pessoal. Na hora que começar a carregar os negócios do ninho, aí eu vou e... E tiro ali a separação dessas. Não é mal, ué? Tá vendo, galera? E eu tô bem aqui do lado. E danado tá que tá. Deixa o seu like. Acompanha esse vídeo aí, pessoal. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ter os filhotão das bichas. Nossa, não, hein. Vamos ver. Olha aí, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, meu amigo Romildo, que me deu as dicas. Olha aí, Romildo. Olha ali, ó. A danada já começou, rapaz. Colocou. Deixa eu ver esse aqui assim. Ah, não sei se tá dando pra vocês verem aí. Olha. Mas começou a colocar ali os negócios do ninho, olha lá. Eita, fofinha. Olha ela aí, ó. Já começou, hein. Começou aí. O danado tá aí, ó. Olha lá. Aí, ó, Romildo. Pessoal que acompanha o canal, ué. Olha ela no ninho aí, Romildo, ó. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Como é que tá o nosso casal aí? Coisa mais linda, ó. Olha a danada lá, ó. Fala pra mim aí. Se já tá na hora de nós deixar eles juntos ou não. Ó. Mostra aqui como é que tá o ninho no dia de hoje, ó. Olha a danada lá. Olha aí, pessoal. Olha só. Como é que tá ficando o ninho? Era. Era. Fazia uma raiva da beleza, rapaz. Princesa é o nome dessa feira. Olha as coisas mais lindas. Esse é o nosso casal aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Pessoal, aqui agora, pessoal, ela tá até com... Olha lá. Com os algodão na boca. A bichinha tá... Sempre tá deitando ali, né? Ó. Nosso bonitão tá aí, ó. Firme e forte. Ela tá bem adiantada com o ninho já, pessoal. Já tem aqui, já são já... Dois... Três dias. Já são três dias que eles estão assim, né? De um dia pra cá. Depois que eu coloquei aqui a separação Eu fico assim, ó. Eu coloco, eu deixei a separação E uma vez, durante o dia Eu abro ali, deixei as namoradas E tudo, né? Mas no... Devagarzinho até eu poder soltar ele com ela, galera. Mas ela já tá bem... Bem adiantada com o ninho, né? Ela tá bastante ninhando, bastante. Né? Ó. Eu penso que vai dar certo, pessoal. Eu penso que vai dar certo. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários aí. Pra nós aí. Pessoal, vou encerrando esse vídeo aqui Da preparação aí do casal, né? E vou tá, né? Quando eu soltar ele, pessoal Quando eu soltar ele com ela Eu vou fazer um vídeo pra vocês aí. Deixa o seu like, compartilha Fica todo mundo com Deus Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.